Olá meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Ignorem essa cara de sono, olha pra isso aqui Agora são umas oito e pouca da manhã e eu tô indo pra academia, já coloquei meu lookzinho de academia aqui Eu vou mostrar pra vocês no espelho, tá? Espero muito que vocês gostem, vou mostrar um pouquinho da minha rotina Nos dias que eu vou pra academia, né? Se vocês gostarem, deixa muito like e deixa comentários aqui Que eu posso trazer mais vídeos a respeito, espero de verdade que vocês gostem Eu vou mostrar um pouquinho da minha alimentação, enfim, eu vou mostrar o que eu puder, tá bom? Até a hora que eu for pro trabalho, que é de meio dia, agora são umas oito e pouca Então eu vou mostrar pra vocês, vamos lá Ó minha gente, esse aqui é meu lookzinho, meu espelho tá precisando limpar, né? Inclusive, mas eu vou limpar, calma É uma coisa por vez Mas eu coloquei esse croppedzinho aqui, que eu adoro, eu adoro esse cropped de verdade É top, né? Eu adoro esses tipos de top, assim, eu tenho douradinho, eu tenho preto e eu gosto de ir com eles E coloquei com essa calça aqui, que ela tem esse detalhe 3D, atrás ela é preta e na frente ela é cinza Mas é isso, ó, aí eu vou mostrar pra vocês agora a minha alimentação, eu vou tirar o óculos, claro Vou colocar a minha máscara, que também é rosa E vou prender o cabelo, porque se eu ficar com o cabelo assim na academia, meu Deus do céu, eu vou ter que lavar ele ainda hoje Vamos lá Gente, eu não... Olha que dia lindo Tá muito lindo o dia hoje, muito lindo É... De pré-treino, eu não sou regrada nessas coisas não, tá? Então, pelo amor de Deus, não me corrijam aí, porque eu não sou muito regrada não Eu vou comer um sanduíche, um pão com queijo mussarela, esse é zero lactose, hein? E eu acho que eu vou gostar, fiquei besta quando eu vim Aí, pra tomar, eu vou beber esse suco de acerola com beterraba que eu fiz ontem, tá? Então, vamos lá fazer o meu sanduíchezinho Vou usar desse pão aqui, que eu também comprei mais uma pessoa Meus amores, esse vai ser meu pré-treino, que é o sanduíche com o suquinho Tem meninas que bebem whey, enfim, alguma coisa assim, tipo suplemento Mas só que eu realmente passo mal se eu não comer antes de ir pra academia Então, eu tenho que comer uma coisinha mais pesadinha Ó, minha gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu levo dentro dessa bolsinha aqui Ó, ela é tipo uma... ai, não sei explicar Mas é super prática de levar pra academia Eu tô com a minha água, ó, parece criança, né? Mas é porque essa é a única, tipo, chequeira, né? Que eu tenho, eu... eu quero comprar uma garrafinha Mas eu procurei esses dias e não achei Assim, não achei da forma como eu queria, sabe? Então, eu continuei com essa Essa aqui é a minha máscara Que eu vou colocar, aí eu levo essa... Essa aqui, gente, é tipo uma sainha que você coloca na frente, sabe? Porque eu tenho medo de... De alguma vez a calça rasgar Já aconteceu comigo há muito tempo na academia Descosturou um pouquinho, aí eu fiquei com medo Então, eu sempre levo isso aqui pra academia E o lip tint E é isso Oi, amores! Agora são 10 horas do dia Acabei de chegar da academia Peguei uma chuvazinha, ó Agora a gente vai... eu vou comer o pós-treino, ó Meu almoço já tá pronto, né? Que eu fiz ontem à noite Eu vou ficar fazendo comida à noite agora Porque não tô conseguindo mais fazer durante o dia, né? Porque eu não vou pra academia tão cedo Eu não gosto Amores, esse aqui vai ser meu pós-treino Eu quero fazer o mais leve possível Dessa vez Porque já são 10h30 e 11h E eu preciso almoçar pra ir pro trabalho Então, se eu não... Se eu comer muito Eu não vou conseguir almoçar, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de... De suco também Só pra ajudar a descer mais rápido Gente, agora eu vou comer meu pós-treino Como eu falei pra vocês Bem levezinho Porque daqui a pouco eu tenho que almoçar E eu vou comer rápido Porque eu quero descansar um pouquinho Mas é isso Eu ia falar outra coisa pra vocês Que agora eu esqueci completamente Vocês já acreditam aí? Esqueci completamente Mas vou comer aqui Minha gente, agora eu vou oficialmente almoçar, né? Já são 11h10 E eu preparei essa comida aqui, ó Eu vou ficar preparando almoço sempre à noite Porque aí eu tenho tempo de fazer isso daqui Porque quando eu faço durante o dia Que eu chego da academia Não dá tempo Então eu vou ter que me adaptar a essa nova rotina, né? Tá fazendo à noite Eu preparei um feijãozinho, ó Com carne Coloquei carne no feijão Tem batata doce Uma carnezinha ao molho que eu fiz E brócolis Pra finalizar o meu suquinho de açarola com beterraba Eu não fiz arroz E também não tô contada de comer, tá? Esse prato aqui é bem maior do que o que eu costumo comer Mas como eu falei pra vocês Eu tô tentando acostumar meu corpo a comer um pouco mais Então é isso, amor Hoje bora lá almoçar Eu tô tentando acostumar meu corpo a comer Meus amores, eu vou ficando por aqui Vou finalizar esse vídeo, ó Acabei de almoçar Vou sentar aqui no sofá um pouquinho Tô terminando de beber meu suco, ó Já almocei, como eu falei E, gente, eu tô me esforçando ao máximo Porque, assim, eu tô comendo bem mais do que eu consigo E quando eu faço isso, me dá vontade de vomitar, né? Porque faz só duas semanas que eu tô na academia Então eu tenho que mudar toda a minha alimentação E não tá sendo fácil Mas eu tô focada, tô determinada a mudar isso Porque, assim, por questões de saúde mesmo E pela minha autoestima também Que melhorou muito, muito, muito Mesmo em duas semanas, assim, você se sente bem melhor Você se sente muito melhor Mas é isso, meus amores Eu quero agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm comigo Se você gostou desse vídeo, deixa muito comentário aqui Que eu posso trazer mais vídeos do tipo, tá? Mostrando minha rotina de academia e outras Vocês podem sugerir aí O que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Vou finalizando por aqui Porque eu vou descansar, né? Eu vou descansar 20 minutos E vou trabalhar, tá bom, meus amores? Beijo E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau